Tia, você é muito boa pra mim. Obrigado. Posso te pedir um favor? Sim. Você limpa essa casa direito? Isso aqui tá amazona. Porra, tudo eu, hein? Tudo eu. Desde pequeno você me explora, mano. Falar tudo pra minha mãe, que você me batia na cabeça. Pelo amor de Deus, Ferdinandes. Deixa eu te apresentar, essa aqui é Lady Gaga, Rihanna e Beyoncé com direito, ó, abate-cabelo. Linda. Eu já tô treinando, Sanderson. Pois é, Ferdinandes, já tá curtindo esse barato aí de ser pai? Assim, mais ou menos, entendeu? Ainda não aprendi tudo, mas tô tentando. Eu já aprendi a dar banho, a trocar fralda, eu só não sei o que colocar pra rotar. Dá um refrigerante pra ela. Gente...